Eu gostaria de fazer um esclarecimento, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Presidente. Sras. e Srs. Deputados. Enquanto líder do PDT, venho aqui à tribuna, primeiro, para saudar o novo ministro do Trabalho e Emprego, companheiro Manuel Dias, uma escolha que a Presidenta Dilma fez na última sexta-feira e que representa verdadeiramente os ideais do PDT. Manuel Dias foi auditor fiscal da Receita Federal, um advogado, companheiro, secretário-geral do partido, braço direito do nosso saudoso líder, Brizola, durante muito tempo e tem a grande missão de resgatar a importância institucional do Ministério do Trabalho e Emprego, que infelizmente nos últimos 18 meses foi completamente esvaziado. Muito me estranhou ontem na tribuna ter sido questionada a substituição do antigo ministro por um deputado que, inclusive, é companheiro de lutas, deputado Chico Alencar, ao fazer ilações, deputado Ivan Valente, de que a saída do ex-ministro Brizola Neto poderia trazer algum tipo de negociata. Ora, o PDT sempre esteve muito tranquilo em relação à sua postura em relação à Presidenta Dilma, sempre exigiu-se da base, mas nunca subserviente, sempre foi contra que nesse plenário e nas comissões temáticas, há vários projetos que nós consideramos um atentado contra os princípios programáticos do nosso partido, como foi o caso do FUNPRESP, como foi o caso do recurso aos 10% do PIB para o Plano Nacional de Educação, como é o caso ainda da reformulação do fator previdenciário. O PDT não se vende. O PDT, acima de tudo, tem como princípio defender o trabalhismo, defender direitos de forma intransigente dos trabalhadores. Então, ao fazerem lações, e aí não entra o mérito de entrar na seara dos outros, que nunca vamos perguntar, porque existem ex-senadoras querendo deixar partido e querendo bater no partido que está deixando. O que nós queremos deixar claro aqui, e vamos deixar claro aqui na convenção nacional do nosso partido amanhã, é que o PDT, mesmo tendo um ministro do trabalho que reconhecemos ser um companheiro de lutas do PDT, não vai abrir mão de continuamente defender nossas causas e de ajudar a presidenta Dilma, uma vez que nós somos o primeiro partido a declarar apoio a ela, antes mesmo do próprio PT, em 2010. Nós temos um compromisso de ajudar a presidenta Dilma a fazer um grande governo. E esse compromisso será mantido em 2013. Amanhã da convenção, inclusive, estaremos fazendo um alerta em vários pontos de estrangulamento que consideramos precisar dar uma reviravolta total no seu governo. Essa é a maneira do PDT agir. Não fazemos negociatas por cargos. Fazemos, acima de tudo, por bandeiras em prol de um Brasil melhor. E queremos mais uma vez aqui, senhoras e senhores deputados, deixar muito claro, as causas do nacionalismo que Brizola tanto defendeu, as causas de um trabalhismo verdadeiro, de uma educação em tempo integral, com valorização dos professores, isso sim é imprescindível, nós não abriremos mão em nenhum momento de chegar aqui nessa tribuna e contestar qualquer governo que seja. Estamos num campo de lutas. Acreditamos que esse modelo está numa crise insanável. Acreditamos que esse modelo faliu. E é isso que o PDT quer, trazer à discussão as grandes causas do Brasil, não pequenas questões, não questões como cargos ou aparelhamentos ou funções aqui mesmo no parlamento ou no poder executivo. Nós queremos discutir, sim, o Brasil que queremos. E essa discussão passa por 2013. 2014, processo eleitoral. E, mais uma vez, colocamos isso de forma muito clara. A presidenta Dilma nunca chegou para o PDT e exigiu que declarássemos apoio à reeleição dela em 2014. Porque se assim o fizesse, nunca nos subordinaríamos a isso. Quem conhece a história do PDT sabe que nós estamos falando, acima de tudo, o compromisso que nós estamos falando, acima de tudo, a bandeira maior do Partido Democrático Trabalhista, que é a defesa intransigente do povo brasileiro e dos princípios que sempre nortearam nosso grande e saudoso líder, Leonel Brizola. Muito obrigado, Sr. Presidente. Presidente, questão de ordem.